Ela é na pista, ela não podeu Todo dia de final, dia final não espera Ela é na pista, ela não podeu A Carol te deu o papo, mas você não entendeu É que vai me tropequilas, cara, não é bateu Bateu, 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 bateu Bata na pista, bata não podeu É pesado tá balando a atmosfera Toca na pista, toca na favela Todo dia de final, dia final não espera Ela é na pista, ela não podeu Nosso mundo é pesadão, essa que eu fiz pra ela Toca na pista, é que vai me tropequilas Tô mandando dois notelas É bata pista, é bata favela A Carol te deu o papo, mas você não entendeu É que vai me tropequilas, cara, não é bateu Bateu, 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 bateu Toca na pista, toca na favela Bateu, 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 bateu Bateu, 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 bateu Eu saquei o fim pra elas Toca na pista, toca na favela Barulho pra mim, Sicarão É você, Carol, não é o justo É você, Carol, não é o justo É você, Jalinho, Trump e Kima Barulho, não é o preço E aí, família E aí E aí E aí E aí